Eu gosto sempre de mencionar e principalmente diferenciar quando a gente fala de um processo de Life Coaching e um processo de Executive Coaching. Eu vejo muitos profissionais que têm um conhecimento de um processo de Life Coaching e tentam se aventurar em um contexto de Coaching empresarial, de Coaching Executivo, com as competências que ele tem de um processo de Life Coaching. Isso pode ser desastroso. Por que eu afirmo que isso pode ser desastroso? Quando eu parto para fazer um processo de Coaching Executivo que não está fundamentado em dois conceitos básicos, a estratégia do negócio e um modelo de competências que dá suporte para o desenvolvimento e desdobramento da estratégia do negócio, certamente eu vou fazer com que esse processo de Coaching aplicado dentro de um contexto empresarial, financiado pela empresa, custeado pela organização, acabar se tornando um processo de Life Coaching. vai trazer resultados. Vai trazer resultados, porém, do ponto de vista pessoal do desenvolvimento do indivíduo, o que não é ou não deve ser o principal foco de um processo de Coaching Executivo. Então, quando a gente pensa em um processo de Coaching Executivo, a primeira coisa que eu tenho que ter é muito claro qual é a estratégia do negócio. Então, se a gente pensar a estratégia de uma maneira muito simples, por três aspectos básicos de uma estratégia, que o que é? Eu tenho um negócio que tem uma perspectiva financeira, para que eu atinja essa perspectiva financeira, eu tenho uma perspectiva de satisfação dos meus clientes, clientes satisfeitos, atendem a minha perspectiva financeira. Para que eu consiga atender a perspectiva do meu cliente, eu tenho perspectivas de processo dentro do meu negócio. E, para que eu tenha excelentes processos, eu tenho perspectiva de desenvolvimento de pessoas. Então, nós temos basicamente três etapas dentro desse planejamento. Perspectiva de pessoas, que essas pessoas capacitadas, engajadas dentro do meu modelo de negócio, vão executar de maneira exemplar a perspectiva que eu tenho dos meus processos, processos diários, que vão fazer com que eu tenha clientes satisfeitos e isso vai atender a minha perspectiva financeira. Então, se eu falo desses quatro aspectos, quando eu chego na nossa parte, que é o que nos compete enquanto coaches, coaches responsáveis e coaches executivos, atuando dentro de grandes organizações, ou de empresas que têm uma estrutura mínima desse contexto básico de estratégia de negócio, para que efetivamente você possa apoiar as pessoas que lá estão no seu processo de desenvolvimento de competências, o meu pedaço, a minha pequena parte, está nessa faixa da perspectiva de pessoas, aonde eu vou dali extrair o modelo de competências, essas são as competências essenciais para que efetivamente o negócio ande, o negócio caminha, o negócio prospere e atenda a essas quatro perspectivas. O levantamento dessas competências, elas efetivamente serão as minhas metas dentro de um processo de coaching executivo. Se eu tenho isso, eu tenho um processo extremamente estruturado, conectado com a estratégia do negócio, totalmente alinhado com tudo o que a empresa está querendo e almejando dentro do seu modelo de negócio, onde efetivamente um processo de desenvolvimento de competências vai acontecer de maneira sistemática, para que esse executivo, esse indivíduo dentro da organização, em posição de liderança normalmente, ao desenvolver as suas competências através de um processo de coaching focado, vai fazer com que todas essas perspectivas da estratégia aconteçam. Então o cuidado que nós temos que ter é, não se faz um processo de coaching executivo se não tem o menor conhecimento sobre desenvolvimento de competência, sobre o trabalho efetivamente do que requer o desenvolvimento de competências para o alcance de resultados específicos organizacionais. Se eu não tenho isso, certamente esse processo de coaching executivo, ele vai acabar se tornando um excelente processo de life coaching. Mas cabe dizer que não é essa a perspectiva da empresa e não é isso que a empresa espera de um coach contratado dentro de um contexto empresarial. Euandro!